Se é medo de amar, deixa acontecer Se é falta de amor, eu amo por você Mas um dia sem você eu não resisto Não, não consigo entender Como fui deixar você entrar na minha vida Mas já não sei voltar atrás Sei que é tarde demais Tô num beco sem saída Como um furacão você chegou e devastou meu coração Fiquei perdidamente apaixonado, se entregou sem reação Agora você diz que vai embora sem falar porquê E o que eu faço com que sinto por você Se é medo de amar, deixa acontecer Se é falta de amor, eu amo por você Mas preciso do teu corpo aqui comigo Se é medo de amar, deixa acontecer Se é falta de amor, eu amo por você Mas um dia sem você eu não resisto Sandrinho Coelho Sandrinho Coelho Se é medo de amar, faz o que, Bargê? Aô, Fandangaço Se é medo de amar, deixa acontecer Como um furacão você chegou e devastou meu coração Fiquei perdidamente apaixonado, se entregou sem reação Agora você diz que vai embora sem falar porquê E o que eu faço com que sinto por você Se é medo de amar, deixa acontecer Se é falta de amor, eu amo por você Mas preciso do teu corpo aqui comigo Se é medo de amar, deixa acontecer Se é falta de amor, eu amo por você Mas um dia sem você eu não resisto Se é medo de amar, deixa acontecer Se é falta de amor, eu amo por você Mas preciso do teu corpo aqui comigo Se é medo de amar, deixa acontecer Se é falta de amor, eu amo por você Mas um dia sem você eu não resisto